E uma escola de Rio Preto foi a única do Brasil a ser escolhida para participar de um documentário da ONU, a Organização das Nações Unidas. O tema é a igualdade de gêneros. É mais uma tentativa de garantir os mesmos direitos a homens e mulheres. Na infância, é comum ver as crianças brincarem juntas, sem distinção ou preocupação de gêneros. Meninos e meninas apenas se divertem, sem cobranças. Questões como igualdade de gênero, combate ao preconceito, uma educação crítica já fazem parte do processo da escola. Nesta escola em Rio Preto, as lições de igualdade entre os gêneros são constantes. Tanto que a ONU, Organização das Nações Unidas, quis conhecer este trabalho mais de perto e escolheu a instituição para representar o Brasil em um documentário que fala sobre a igualdade de gêneros. O filme é o resultado de mais de um ano de pesquisas. Só aqui no Brasil, os produtores visitaram todas as regiões do país, entrevistaram mais de 20 mil brasileiras e brasileiros. A ideia é realmente mostrar como homens e mulheres enxergam o próprio papel na sociedade. Eu percebo que eles estão mais maduros com essa discussão hoje, porque as coisas estão muito polarizadas, muito uma ideia de um contra o outro, de mulheres contra os homens. E o que a gente procura trabalhar aqui é que sozinhos, separados, a gente não consegue nada. No ensino infantil, o foco são os jogos, brincadeiras e atividades que exploram o universo dos pequenos. Já com os adolescentes, a energia tem que ser explorada de uma maneira um pouco diferente. Em rodas de discussão, eles tratam do tema que mexe tanto com todas as pessoas. Desde pequeno, algumas escolhas que a gente quer fazer na nossa vida, por exemplo, seguir carreira de arte muitas vezes, a gente não pode, porque a gente tem medo como a sociedade vai julgar a gente. A sociedade implica que eu tenho que chegar em casa e eu tenho que fazer as melhores coisas, por exemplo, arrumar a casa, esse tipo de coisa. E homens não tem tanta essa pressão. Então tem muito esse tipo de pressão em cima dos dois gêneros, mas eu acho que isso é mais forte nas mulheres. Cada aluno tem a oportunidade de expor seu ponto de vista e duas situações parecem claras ao olhar de quem acompanha. Ainda existem, sim, muitas diferenças. Por exemplo, o meu amigo falou, ah, eu vou sair oito e meia da noite para correr. Minha mãe não deixaria eu sair oito e meia da noite para correr, por todo o perigo, só simplesmente por ser mulher. Mas aos poucos, a realidade está mudando. As gerações vão recebendo informações novas e diferentes das anteriores. A questão da igualdade de gênero, ela não vem só gerar uma, equiparar o papel da mulher e do homem, mas mostrar também que o homem, ele não precisa se mostrar como uma fortaleza, como aquele ser impenetrável, aquele ser que ele deve sempre mostrar força. Mas não, que o homem, ele tem o direito e ele pode desabafar, ele pode estar participando também de coisas relacionadas que sempre tiveram ligadas historicamente às mulheres. Participar do documentário da ONU foi mais um incentivo para professores e alunos continuarem a vivenciar o tema no dia a dia do colégio. Neste pequeno universo, são em média 500 alunos, do ensino infantil ao médio. A atitude e aprendizado deles agora ganharam o mundo. E já teria sido uma grande vitória se tivesse atingido apenas dentro dos muros da escola. Começou com algumas salas e a gente teve uma repercussão muito legal na comunidade escolar como um todo. E agora ver esse trabalho sendo levado em proporção mundial, porque esse documentário vai ser levado em outros países também, é muito gratificante ver que a gente começou a plantar uma sementinha, que essa sementinha vai dar frutos por aí.